Quarta-feira, tem amanhã também, depois do jogo da seleção, e depois na quarta-feira fazer esses jogos aí, ó, do Flamengo com o Corinthians e do Palmeiras com o Cruzeiro. 1x0 Palmeiras. 0x0 eu vou gostar, 0x0 bom, 0x0 palmo de campo. 2x2 jogaço. Que isso? 2x2 jogaço. Admiro. Bertozzi? 2x1. 2x1 Palmeiras. Lembrando que não tem o gol qualificado fora de casa na Copa do Brasil, né? Só sempre lembrar regulamento. Mauro. 0x0. 0x0. Quase que no 0x0. A carnaça movimentará.